olha.. Hala mõe a bimhinha poco ta ta segura ta segka, ta segura a bimhinhaİ po Пом pointed po kato po changing po kato po kato po kato marinaaa a bimhinha po come ta a bimhinha po kта Estou muito interessada mais na rosanha agora Tudo na boca, né menina? Vou ver a menina A menina aqui, a menina Eu vou, eu vou Pegar a marinha Não quer mais, mano